A mãe tá de acrigel, toda maquiada Cílios fio a fio, cabelo na raba Tu tá achando que essa porra foi de graça? Tu tá achando que essa porra foi de graça? Quem bancou foi o DJ que gamou na minha sentada Quem bancou foi os malvadão que gamou na minha sentada Tu tá achando que essa porra foi de graça? Tu tá achando que essa porra foi de graça? Quem bancou foi os novinhos que gamou na minha sentada Quem bancou foi os faixa preta que gamou na minha sentada Já que tá me patrocinando, deixo a mãe bem gata Não arrasta pra cima, me arrasta pra sua casa Vem, 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 as mina que são bravas Vem, 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 as mina que são bravas Vem, 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 as mina que são bravas A mãe tá de acrigel, toda maquiada Cílios fio a fio, cabelo na raba Tu tá achando que essa porra foi de graça? Tu tá achando que essa porra foi de graça? Quem bancou foi o DJ que gamou na minha sentada Quem bancou foi os malvadão que gamou na minha sentada Tu tá achando que essa porra foi de graça? Tu tá achando que essa porra foi de graça? Quem bancou foi os novinhos que gamou na minha sentada Quem bancou foi os faixa preta que gamou na minha sentada Já que tá me patrocinando, deixou a mãe bem gata Não arrasta pra cima, me arrasta pra sua casa Vem, 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 as mina que são bravas Vem, 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 as mina que são bravas Vem, 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 as mina que são bravas Vem, 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 as mina que são bravas